Boa tarde, o Gazeta Entrevista inicia agora mais uma edição nesta terça-feira, dia 20 de julho de 2021. Olha, nós estamos passando, nós estamos no dia 20, mas o problema do qual nós vamos falar agora, ele já foi registrado já tem algum tempo aqui no Acre, mas diante do fato inusitado, porque foi algo que foi inédito no país, eu estou falando do que? Eu estou falando de um problema, de uma praga, de uma praga que é causada por um fungo, que está, digamos, causando problemas que já foi registrado, já foi constatado, que é uma praga chamada, o nome é feio, moniliase do cacaueiro, mas não atinge só os pés de cacau. Atinge também, digamos assim, o primo do cacau, o cupuaçu, e aí mexeu com a gente, né? Quando fala a respeito da questão do cupuaçu, é algo que a gente tem que ficar de orelha em pé. O cacau também deve preocupar, porque tem gente que planta, que colhe cacau. Tem cacau que é nativo e a gente precisa olhar isso aí com atenção. E pela informação que está circulando, esse fungo entrou via peru. Agora a gente precisa, o que a gente tem feito para combater isso? O que nós temos feito para nos previdir em relação a esse problema? Não é fácil, não é fácil. E pior, e pior, qual é o órgão do governo do Estado que lida com esse tipo de situação? É o IDAF, o Instituto de Defesa Animal e Florestal do Acre. Para resumir, como é que está a estrutura de trabalho de quem está ali na rotina do IDAF? Porque uma situação como essa, repito, não é brincadeira, atinge um produto que tem, digamos, identidade regional, tem muito dinheiro em jogo. Imagine uma praga dessa, porque é uma situação que deixa a fruta completamente... Ela parece que não faz mal a nós humanos, mas inviabiliza comercialmente aquilo ali. Não tem impacto e a gente precisa ter cuidado em relação a isso. Quem vai trazer mais detalhes a respeito do problema é o Samuel Almeida Luz. Ele é Auditor Fiscal Estadual Agropecuário e Coordenador Estadual, Coordenador de Educação Sanitária Vegetal. Digamos assim, que é a pessoa que vai nos ensinar como lidar com isso. Samuel, boa tarde e seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Itaã. É um prazer estar aqui para falar dessa doença que entrou aí e está na boca do povo, não é? A gente está aqui para fazer esclarecimentos. Exatamente. Samuel, eu quero que você nos explique o seguinte, meu amigo. Primeiro, é confirmada a entrada do fungo via Peru? Isso já foi batido o martelo? E como é que nós podemos, isso é importante você falar, como é que nós podemos combater e nos prevenir em relação a isso, Samuel? É o seguinte, Itaã, para responder a pergunta eu vou voltar um pouquinho. A gente lá no... a gente, eu digo IDAF, mas o Escritório Regional de Cruzeiro do Sul, ele tem uma mídia social e emitiu um comunicado na mídia social numa forma de educação sanitária para quem colocou os sintomas do cacau, como ficaria com a monilíase, e falou, se você tiver algum sintoma parecido, você procure. E foi assim que um morador de Cruzeiro do Sul chegou ao nosso escritório em Cruzeiro do Sul com o agrônomo aí no local, lá no local, e motivou uma visita. Dessa visita, a gente se deslocou, a gente viu que a suspeita era sólida, era consistente, então a gente deslocou uma equipe de Rio Branco para fazer uma coleta, a coleta tem que ser feita de forma criteriosa, a gente tem que vestir toda uma roupa para se isolar, para evitar que a gente leve esse fungo, caso seja positivo, levasse para outro local. Então, nós fizemos um treinamento em 2018, em Rondônia, específico para essa praga, e a gente fez a coleta e enviou para um laboratório em Goiânia, que é o laboratório oficial do Ministério da Agricultura. Passados alguns dias, foi feito, chegou no diagnóstico positivo para a doença. Como você disse, é o primeiro relato no Brasil da monilíase do cacauêro. A gente fala que provavelmente veio do Peru por conta da proximidade geográfica, mas nesse momento nós temos equipes na cidade de Cruzeiro do Sul fazendo um levantamento que a gente chama de levantamento de foco. A gente tem o foco da doença e num raio de um quilômetro a gente faz um levantamento de outras plantas que possam ter esse sintoma. A partir daí a gente vai fazendo um levantamento de onde possa ter vindo. As hipóteses de entrada via natural pelo vento ou entrada por algum material contaminado não estão descartadas em nenhuma das duas hipóteses. Ainda está muito prematuro para dizer como entrou. Mas a gente pode se dizer que provavelmente tenha vindo do Peru, sim. Agora, essa desconfiança em relação ao Peru, ela se deve a quê? Eu andei conversando com um colega teu do IDAF, parece que esse fungo é danado. Ele tem uma capacidade de se deslocar e com força ainda de contaminação por um período longo e possivelmente pelo vento, essa contaminação. Agora, me chama a atenção, sem querer, eu só quero entender o porquê que o Peru entrou na agenda, por que essa desconfiança em relação ao Peru? Para a gente não acabar acreditando de maneira inadequada. É por causa da proximidade mesmo. Caso ele tenha entrado pelo vento, que a literatura nos ensina que esse fungo pode se transportar pelo vento até 100 quilômetros por ano, em média. Ele é um fogo que produz muito esporo, ele tem uma produção bastante explosiva de esporos, que seriam as sementes do fungo. Então, a desconfiança com o Peru não é nada contra exatamente o Peru, é mais pela proximidade do país vizinho com o foco que foi encontrado. Ô Samuel, outra coisa, vamos supor que uma pessoa esteja assistindo a entrevista, eu até pediria a gentileza para o pessoal da produção do programa Gazeta Entrevista, para o segundo bloco, nós mostrarmos a fotografia do cupuaçu doente, tem material nos sites locais, eu pediria para o pessoal da produção, por gentileza, que eu acabei esquecendo, de pegar a fotografia do cupuaçu doente, com monilíase do cacaueiro. Atinge o cacau e atinge o primo do cacau, que é o cupuaçu. Bom, eu queria saber, Samuel, uma pessoa que esteja assistindo ao programa e que está desconfiando que os pés de cupuaçu dele esteja doente. O que ele deve fazer? E o que ele não deve fazer? Ótima pergunta, Ita. A gente recomenda, nesse momento, nós estamos recebendo já alguns pedidos de suspeita, porque está correndo muito na televisão e nas mídias sociais, então as pessoas acabam procurando a gente. Eu peço que, caso você tenha alguma suspeita de monilíase do cacaueiro, você procure algum escritório local do IDAF, no seu município, faça um comunicado, vá nas mídias sociais que a gente possui também, deixe uma mensagem lá, a gente entra em contato, ou então pode ligar no telefone 3221-7773, que nós vamos fazer um... nós vamos entrar em contato e vamos conversar e nós vamos ao local. Primeira coisa, a gente solicita que, quando você tem uma suspeita, você não faça mais o transporte desses frutos doentes do local, da sua casa ou da sua propriedade rural. deixa de lá e nos chame ao local que a gente vai fazer, caso a suspeita for consistente, a gente faz uma coleta desse material que vai para o laboratório, assim como foi a primeira. Ô Samuel, e pelo que você falou aí, quando vocês foram fazer a coleta lá em Cruzeiro do Sul, tiveram que se vestir todo ali com aquelas roupas e tal, eu imagino que uma pessoa que esteja nos assistindo e desconfie que os pés de cupuação estejam doentes, o ideal é não transitar ali perto, isolar a área, né? Isso, porque se você transita muito, corre o risco de, caso a suspeita seja positiva, você fazer o transporte voluntário desse material, né? Então, a gente solicita que a pessoa, quanto menos mexer, transitar próximo ao local, melhor, até a gente chegar lá e falar, ó, não, é monilíase, ou então a gente vai fazer uma coleta, porque a gente está achando que é, né? E outra coisa, o fungo não causa nenhum mal ao ser humano, tá? Ele só ataca a planta mesmo, nem a planta em si, é somente o fruto, é um fungo bem específico, né? Ele ataca somente o fruto, tanto do cacau quanto do cupuaçu, e também de espécies silvestres, que a gente chama, né? Que é cacauí, cupuí, que aqui na região a gente conhece, né? Vocês que estudam esses assuntos, em quanto que fica comprometida a fruta? Olha, o cacau e o cupuaçu, eles, num plantio comercial, caso medidas de controle não sejam usadas a tempo, ele pode chegar a 100% de perda de frutos, né? Então, é um fungo bastante agressivo e tem que ser levado com muita seriedade, né? Pois é, ô Samuel, isso aí, a gente já vai entrar numa área que eu acho importante nós falarmos aqui, que é, olha, nós estamos com a imagem, Samuel, não sei se você está dando para ver aí, a imagem do fruto atingido pela monilíase do cacaueiro. Isso aí é um cupuaçu e ela, quando a gente percebe que é uma parte esbranquiçada, ele fica, o cupuaçu tem aquela parte marrom escura, e o fungo, ele atinge deixando uma casca branca, é isso? Isso, exatamente, tá, no cupuaçu a gente observou essa formação, como se fosse uma crosta branca, por sobre a casca. Parece pano branco, né? Aquele pano branco que dava no menino danado, dá no cupuaçu. Aí ela tem essa formação branca de esporos por sobre o cupuaçu, e na parte de dentro já tem uma formação de esporos mais amarronzada. É uma formação bem tensa, quando você quebra o cupuaçu, sobe aquela poeira, né? Mas não é uma poeira, são os esporos do fungo. E esses esporos que são transportados. E o fruto, como é que fica? Como é que fica o fruto lá dentro? A gente chama de, na linguagem técnica, o fruto é mumificado, né? Mas o fruto, ele fica totalmente desidratado, porque o fungo ataca a polpa e vai secando, secando, vai consumindo aquilo. Então o fruto fica, a gente chama de mumificado, né? Ele fica totalmente seco. Pois é, prejuízo para o produtor, então é um momento delicado. Nós vamos fazer o intervalo agora, Samuel, e eu vou pedir para você o seguinte, que no próximo bloco nós vamos iniciar falando a respeito da estrutura de trabalho do IDAF para poder orientar as pessoas em todo o Acre. Imagina, o cupuaçu é uma fruta que está presente em todo o Estado. Como é que o IDAF vai fazer para poder orientar as pessoas, educar as pessoas, você que lida com essa questão da educação sanitária florestal, então é algo que está na ordem do dia e em um órgão estratégico. Eu sempre falo, o IDAF, parece que o próprio governo não entende a importância do IDAF para a nossa economia, para dar segurança a quem produz. E eu não estou falando só a respeito da questão da pecuária, não. Tem a questão da... Daqui a pouco a gente vai falar a respeito de como é que está a questão lá da macaxeira, lá em Cruzeiro do Sul. De vez em quando vocês têm uns aperreios lá também. Mas a gente vai conversar com você. Vamos continuar a conversa com o Samuel, do IDAF, para falar a respeito das questões de defesa florestal aqui no nosso Estado, que registrou o problema da monilíase do cacaueiro, primeiro caso registrado no Brasil e que pode trazer sérias complicações para quem produz cupuaçu por aqui. Vamos voltar logo após o intervalo.